O presidente americano baixou o tom após fazer ameaças contra o Irã. A tensão entre os dois países aumentou depois que um drone dos Estados Unidos foi derrubado por forças iranianas. O avião não tripulado é um dos mais caros do mundo. O Irã divulgou o vídeo do momento em que um míssel atinge o aparelho e afirma que o drone invadiu o espaço aéreo do país. Reagiremos com força a qualquer agressão, disse o comandante da Guarda Revolucionária. O Pentágono garante que o drone sobrevoava águas internacionais. Nessas imagens da marinha americana, ele já aparece soltando fumaça depois de atingido. De longe, os americanos viram quase 500 milhões de reais pegando fogo. O Hawkeye é a maior aeronave espia do mundo. Tem o tamanho de um avião comercial e é pilotado à distância. O drone abatido sobrevoava o Estreito de Hormuz, mesmo lugar em que os petroleiros do Japão e da Noruega foram atacados na semana passada. O presidente americano, Donald Trump, chegou a dizer que o Irã cometeu um grande erro. Mas ao lado do primeiro-ministro canadense, John C. Trudeau, diminuiu o tom e sugeriu que algum general agiu por conta própria. Os Estados Unidos impuseram novas sanções econômicas ao Irã em maio do ano passado e abandonaram o acordo nuclear com o país. Em resposta, o Irã prometeu ultrapassar o limite de urânio enriquecido permitido pelo acordo e disse que vai continuar investindo na produção do combustível de armas nucleares.